Chegou a hora da sua participação, é o quadro Você no SP, a gente volta a falar com o Gustavo Batista mais uma vez ao vivo. Boa noite, Gustavo, novamente para você. Quais são os destaques que os telespectadores enviaram para a gente? Olha só, Chico, mais uma vez, boa noite. A gente começa o Você no SP, olha só, com uma sinfonia de siriemas. As aves não economizam no barulho durante o passeio pelo gramado. Quem mandou para a gente foi o Valdir Jacobini Jr. de Pedregulho. E tem música. O Marcelo está no violino, o gato Júlio está ali junto. Mas será que ele está gostando e quer participar? Ou quer que o Marcelo pare a música? O que mandou para a gente foi o Alex de Franca. Vamos ouvir um pouquinho. E agora tem uma imagem que parece até um quadro. O colorido desse IP roxo se destaca no meio da paisagem rural. Essa imagem foi feita na Fazenda Formosa, em Morro Agudo. Foi o Luciano que mandou para a gente. E agora a gente vai terminar aqui o Você no SP com o vídeo da Marcela Ferreira da Silva, de 16 anos. Ela e os colegas da Escola Estadual Professor José Ribeiro de Barros, lá de Pedregulho, visitaram o Record TV em Ribeirão Preto e conheceram os estúdios da emissora. A Marcela não resistiu e fez uma homenagem ao apresentador Marcelo Rezende, que por muitos anos apresentou o Cidade Alerta. Vamos ver. Oi, gente. Meu nome é Marcela Rezende, apresentando o Cidade Alerta a primeira vez. Vamos falar um pouco do tempo e temperatura. Bom, engraçado que eu cheguei aqui e achei que ia estar no dia de sol, porque de onde eu venho o trem está mais calor do que tudo. Cheguei aqui e o trem estava frio e chubiscando. Eu vim de Croft, tive que trocar e colocar meu uniforme, uma coisa que eu não gosto, mas tenho que usar no dia a dia. Acho que é isso que eu tenho para falar. Leva jeito a Marcela, né, gente? Marcela Rezende, participe você também do Você na SP. Mande seu vídeo para o WhatsApp da Record TV no número 16993054405, dizendo o seu nome e a cidade onde você mora. Para você rever essas participações e compartilhar com os amigos, é só acessar o YouTube e buscar pelo nome Você na SP. O endereço completo está aí no seu vídeo. Chico, Flávia. Obrigado, Gustavo. A gente agradece a participação do pessoal dessa escola estadual lá do Estreito e da homenagem que a Marcela Rezende fez para o nosso querido, saudoso Marcelo Rezende. Obrigado, Gustavo. Até amanhã. Até.